James Teixeira aqui botando esse microfone aí para mim Eita microfonezão hein Ó vou filmar aqui pra primeira vez que eu vou tirar o selo do bicho Testando aqui a Manoel, Guilherme Dias, aí o Rodimara Estou filmando aqui a galera da gravação Metaleira, pressão Vem aí igual escuta Final, final A seca que é assim Passou de procurar na rua que só encontrei Onde que gosta pareceu Onde que gosta pareceu Onde que gosta pareceu Onde que gosta pareceu Não falta, viu Tá bom Tá bom Tá bom Vamos musicar como pulando está do fio Está do fio Hoje estamos com uma filmagem mais escura do que ontem, mas está certo Ali do outro lado... Desse lado tem um baiano aqui, ó Fazendo aqui a montagem do estúdio E aí, meu brother? Estamos registrando aí para colocar no YouTube Aí é fera, viu? Aí, ó É tudo ele aí, ó Mas isso aqui não é brincadeira não, viu? Já vai saudando aí uns mil cabos já? Perto disso, né? Aí, rapaz, tá doido, tá doido Aí, ó Massa Estamos aqui no segundo dia de gravação, Amaral Dias Diego, vocês viram aí? O grande? Opa, peraí Só na pala Dieguinho Silva, desculpa aí, meu tio Desculpa aí, que é o Zé Carlos Rapaz, aí é pala, viu? A terceira idade Olha aí, vamos lá De novo Olha o efeito paternal ao vídeo Tá bom Seja Fique 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 . 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 Não façam, eu não façam Caramba Eita Vixe, opa Olha o sertão lázão Sertão de Pernambuco Lázão Viu? Viu? Olha o backtrick Viu? Não, não não Viu? Não, não vai Viu? Taca, 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 mais precisa. Boa noite. O problema é que? Então você aperreendo pra fazer outra escala. Tem que bater o groove. Eita... Achei... Achei... Toma! Eita! Que assim? Eita! Eita... Gostei! Achei... 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 Filho de bola! Tô ligado, entendi! Abre não? Não, abre não! Tchau, tchau! Tchau, tchau!